Vamos então, vamos, tu e eu, quando a tarde se espreguiça contra o céu, como doente anestesiado na Marquesa. Vamos por ruas meio abandonadas, em murmurantes retiradas, de noites sem descanso, em pensões rascas, pisando serradura e restos de marisco em tascas. Rua após rua, com um argumento ocioso, atrás de um qualquer intento insidioso, que te levará a uma magna questão. Ah, não perguntes, e qual é ela então? Vamos, entremos para a nossa visita. Na sala, há mulheres a entrar e a sair. Falam de Miguel Ângelo. Estás a ouvir? O nevoeiro amarelo roçando as costas nas vidraças, o fumo amarelo roçando o focinho nas vidraças, meteu a língua pelos recantos da noite, pairou-o por cima das sarjetas nas poças, deixou cair nas costas a foligem que vem das chaminés, deslizou pelo terraço, deu um salto inesperado e viu como era calma e macia a noite de outubro, deu a volta à casa, enroscou-se, adormeceu. E, na verdade, haverá tempo para o fumo amarelo pelas ruas deslizar, roçando-se nas vidraças das janelas. Haverá tempo, haverá tempo para preparar um rosto que olhe os rostos que vais encontrar. Haverá tempo para matar, tempo para criar. E tempo para todos os trabalhos e dias de mãos que se erguem e no teu prato vem pousar uma pergunta. Tempo para ti, tempo para mim também, e tempo ainda para cem indecisões e outras tantas visões e revisões antes do chá e da torrada que aí vem. Na sala, há mulheres a entrar e a sair. Falam de Miguel Ângelo. Estás a ouvir? E, na verdade, haverá tempo para me interrogar. Arrisco, e ainda arrisco a jogada, tempo de virar costas e descer a escada com uma calva na cabeça, redonda. Dirão alguns, como o cabelo já se vai sumindo. A casaca, o colarinho até ao queixo, subido, gravata fina e discreta, um simples alfinete aplicado. E alguns dirão, como ele está magro, tão delgado. Será que arrisco perturbar o universo? Num minuto há tempo para decisões e revisões, e um minuto trará o seu reverso. Pois já as conheço todas, todas conheço bem. Conheço as manhãs, as tardes, as noites até. Medi a minha vida a colheres de café. Conheço as vozes que vão minguando e se esvai sob a música de um quarto distante. Como arriscar, então, ir em frente? E conheço os olhares, todos conheço bem. Olhares que te reduzem a frases ocas, semeadas no vento. E quando eu for mera palavra vã, num alfinete a espernear, esbracejando preso à parede, além, como irei, então, começar a cuspir as pontas de cigarro de meus dias sem tento? E como arriscar, então, ir em frente? E conheço os braços também. Conheço os menos mal. Braços com pulseiras, brancos e nus, mas te pronuja em loira e leve sob a luz. Será o perfume de um vestido que me deixa, assim, meio perdido? Braços estendidos sobre a mesa ou envoltos num chal. E como arriscar, então, ir em frente? E como começar? E se eu disser que fui andando por vielas ao lusco-fusco, olhando o fumo que sobe dos cachimbos de homens sós à janela em mangas de camisa? Quem me dera ter sido um par de férreas garras rasgando o fundo dos mares do silêncio? E a tarde, a noite, num sono cheio de paz, e os longos dedos que a vão afagando, ia lá dormir, exausta ou fingindo, deitada aqui no chão, ao pé de nós. E poderia eu, depois de chá e bolos e gelados provar, ser capaz de levar um instante a fracassar? Mas, apesar de lágrimas e jejuns, de lágrimas e preces, apesar de ter visto a minha cabeça, um tanto calva já, a entrar na sala exposta numa bandeja, não sou profeta, nem isso é coisa que se veja. Vi o momento do meu esplendor tremer primeiro, e depois o eterno lacaio, agarrar-me a casaca, chocarreiro, e devo dizer que senti medo. E se tudo tivesse valido a pena, afinal, depois das xícaras, da marmelada, da porcelanas, do chá, no meio de qualquer conversa, para lá e para cá, se tivesse valido a pena tudo isso, ter arrumado o assunto com um sorriso, ter reduzido o universo a uma bola de cristal, para fazer rolar o encontro de uma questão crucial, dizer, sou Lázaro, venho da terra amaldiçoada, dos mortos, para contar tudo, e tudo irei contar, se alguém, ajeitando-lhe a cabeça na almofada, dissesse, não era nada disto, o que eu queria dizer, afinal, nem por sombras, nada disto, afinal. E se tudo tivesse valido a pena, afinal, se tudo tivesse valido a pena, depois dos pôr do sol, dos encontros no pátio, dos chuviscos na rua, dos romances, dos chás, das saias arrastando pelo chão, depois disto e daquilo, de tanta coisa em vão, impossível mesmo dizer o que quero dizer. Mas se uma lanterna mágica deixasse ver dos nervos a imagem, se tudo tivesse valido a pena, se alguém, compondo a almofada ou tirando o cháil, dissesse, voltando-se para a janela, não é nada disto, pura miragem, não era nada disso, o que eu queria dizer. Não, não sou o príncipe Hamlet, nem tinha de ser. Sou o fidalgo da corte, dos que servem apenas para aumentar o séquito, abrir uma ou duas cenas, dar conselhos ao príncipe. Instrumento dócil, é bem de ver. Reverente, feliz, por ser de algum uso, político, prudente, meticuloso, cheio de doutas sentenças, mas um tanto obtuso, às vezes, na verdade, quase jocoso, por vezes, quase bobo, parece ser. Estou a ficar velho, tralha velha, cansada, quase a usar a dobra da calça, arregaçada. E se fizer o risco do cabelo atrás? E se tentar, sem que um dente me caia, comer um pêssego, usar calças de flanela branca, passear na praia? Já ouvi as sereias, uma e outra, cantar. Para mim, não contarão com certeza. Vias a cavalo nas ondas, mar adentro, penteando as crinas brancas de vagas encrespadas, quando o vento sopra e as águas ficam negras, esbranquiçadas. Nas câmaras do mar, nos perdemos do mundo, tu e eu. Lá, onde, entre algas rubras e castanhas, as ondinas polulam, até que humanas vozes nos despertem e as águas nos engulam.